Fala, jogador! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal 2024 Começou. E o padrão de hoje, a primeira coisa que você vai fazer antes de ver o padrão é deixar o seu like, que me ajuda demais pra eu estar trazendo toda semana vários vídeos pra vocês aí. Beleza? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me siga na minha rede social no Instagram e tudo mais, tá? Tá aí o link. Se você quiser falar comigo tem o link do suporte também, se você tem dúvidas sobre robôs, site de análise, enfim, tudo mais. Beleza? Vamos pro padrão sem enrolação nenhuma, tá? Olha só isso aqui, pessoal. Eu abri a aba errada, é aqui. Ué, por que que é abertimento? Mas enfim, vamos lá pro nosso site de análise, tá? Qual que é o padrão de hoje? Tá aí em ambas marcam, nosso site está gratuito, tá? O nosso link está na bio e tudo mais, ok? Nosso site vai mudar, vai entrar em inteligência artificial, criação de bots e várias outras coisas. E você também vai poder ganhar dinheiro com o nosso site de análise, tá? Então lembre-se disso. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vamos pegar o 3 a 0, tá? Vamos pegar o 3 a 0 aqui. Achei. E, Pedro, onde se consiste o padrão? Bem simples. Vamos botar em azul. Opa, um azul mais forte aqui. Tá? Aqui. Beleza. Botar um size 15. Vamos que vamos. Ó, pegamos os 3 a 0, tá? Sempre ilhado, pessoal. Nunca colado no outro assim, tá? Pega o ilhado. Beleza? Pedro, onde que seria a nossa entrada? Óbvio que antes da entrada, presta muita atenção. Você vai fazer o seguinte, se você gostar desse padrão, você já vai comentar aqui embaixo, nesse vídeo mesmo, gostei, tá? Se você gostar desse padrão, comenta gostei. Isso é muito importante. Pra eu saber se você realmente gostou, tá? Nossa entrada é aqui, pessoal. Presta muita atenção, ó. Não é, tá? Não começa na ponta esquerda, na diagonal esquerda. Começa antes. Olha só aonde consiste a nossa entrada. Deixa eu deixar até um pouquinho mais grosso aqui. Pra vocês verem. Trocar um pouquinho a cor. Olha só. Tá? É um padrão que paga e paga muito. Tá? E o que acontece? Você só não vai entrar quando vier numa sequência de dois ambas marcam antes da sua entrada. Igual aqui no caso, ó. Veio dois ambas marcam, fez a entrada. O padrão é tão forte que ele paga. Mas você não vai arriscar seu capital. Tá? Isso aqui é na Best 365. Paga em todas as ligas. Você pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Tá? Vamos ver nas outras ligas aqui, ó. 3x0. Fez a entrada, pegou. 3x0. Fez a entrada, pegou. 3x0. Ao vivo aqui, tá, pessoal? Olha só isso. Exatamente nessa hora que eu tô gravando. Abriu uma nova linha. Tá? E já apagou aqui de primeira. Beleza? Então, assim, eu quero que se você gostou desse padrão, você vai comentar gostei. Usa aí e me fala qual foi o resultado que você teve. Tá? Não deixa de comentar e deixar seu like. Uma outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Tá? Nossos robôs tem o de dois tiros. Ambas marcam prêmio, ambas não marcam. E o de dois e meio prêmio. É um pacote de quatro bots. Mas você garante um bote e ganha os quatro. Tá? Então, inclusive de dois tiros. Então, tá na promoção. Você perder tempo vai ficar de fora. Então, clica aí no link da descrição. Já tem o site que redireciona direto lá pra você. Tá? E também entre no nosso grupo gratuito aí. O link tá tudo na bio. Não tem o que você fazer. Beleza? Comigo aqui você só vai ganhar. Que é o número um do futebol virtual. Esquece. Beleza? Eu tô com você. Você tá comigo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada. Vamos que vamos.